Pois é né, aqui a gente já falou de alguns joguinhos que esse ano não foram muito bons no seu desempenho e tiveram tipo uma aceitação baixa do público e agora nós vamos falar de um jogo mais expressivamente de uma DLC de um jogo em que teve a taxa de negação de tipo de votos negativos na Steam o maior da história e tipo ele está com 7% apenas de análises positivas batendo recorde de outros jogos que já tinham sido hateados pelo público há muito tempo vamos falar desse jogo aqui em questão e vamos comentar do que aconteceu porque o público ficou tão pistola com o jogo e talvez com um pouco de razão né então vamos falar sobre a pior DLC do ano até agora de 2021 então antes de começar o vídeo não esquece de se inscrever no canal lembrando se quiser concorrer ao PS5, Xbox Series X acesse o meu link na descrição leia as regras aí pra você participar hoje é sexta-feira, dia de One Piece né não temos jogos grátis aqui não tinha muita coisa boa pra trazer então eu preferi trazer um videozinho diferente qualquer coisa mais profeta na semana a gente vai trazendo então puxa um pouquinho e bora lá bem, o jogo em questão né a DLC do jogo em questão é do Europa Universidades 4 se você não conhece o Europa Universidades 4 ele é um jogo de estratégia bem aí conceituado ele tem uma base de fãs boa tá, a galera gosta bastante do jogo a galera apoia sempre o projeto que dá e ele é um jogo de estratégia em tempo real então você tem um mapa ali com uma centelhada de país é muito país mesmo que você pode escolher só pra situar vocês aqui e você pode tipo escolher como muitos jogos de estratégia tem tipo poderio militar, religioso tipo de trocas também né de você conversar com outros países se aliar ou guerrear só que aqui é um jogo mais em tempo real e bem mais sandbox então tipo ele meio que não tem fim você vai jogando, jogando e vai evoluindo o seu país né a não ser que você perca tenha seu país dominado aí você perde o jogo e até aí tudo bem é um jogo que a galera gosta bastante e tal só que a Paradox que é a desenvolvedora deste jogo em questão ela veio cometendo alguns erros ela lançou aí duas DLCs antes dessa daí que vai sair que a gente vai comentar agora que também tinha problemas e os fãs não gostaram muito então se você for ver lá na Steam elas tem tipo votações bem baixas também não é uma recepção muito boa do público as últimas DLCs que a Paradox vem lançando e agora pra piorar a situação toda a empresa foi lá e lançou a última DLC que se chama Leviathan e essa DLC simplesmente deixou o negócio horroroso o jogo ficou horrendo foi um negócio que foi feito muito provavelmente que não é possível que algo tenha saído desse jeito as pressas pra lançar rápido pra galera comprar e aí é aquela prática que eu falei que vai se tornar cada vez mais comum com a galera dando rios de dinheiro lançar jogo ou DLC ou as coisas em tipo early access sem avisar cobrando um preço cheio ou no caso a DLC que era 40 reais cobrando um preço cheio e vai arrumando com a galera que financiou o negócio e recebeu o produto totalmente inacabado isso daí dá uma prática que tá acontecendo acontece e tá acontecendo mais vezes e a gente vai ver muito mais disso aqui enfim a galera ficou bem odiada ali com o jogo mas o que aconteceu pra galera ficar tão tiltada assim com uma DLC no Europa Universitário então a DLC trazia algumas features que na verdade não é nada muito gigante assim ela trouxe aí uns 90 e poucos países novos principalmente na região ali da Ásia trouxe algumas mecânicas de game mesmo como novas diplomacias coisinhas tipo pra aumentar mais o volume do jogo tá e em troca de você receber esse tipo de conteúdo você recebe um jogo injogável é basicamente isso vão de problemas tipo a problemas de crashes principalmente a partir do ano 1500 a galera fala que o jogo começa a fechar e muitas vezes elas não conseguem nem abrir o save em si tá então teve muito problemas de crashes problemas mais graves relatados como do nada por exemplo todos os países foram tipo deletados do mapa então não tem mais país ali e muita gente criticando porque isso arruinou save de game cara e save mexer com save é uma parada muito séria então as coisas tão dando até problema na questão dos saves tá os saves ali estão se correndo é país sendo deletado é muito o jogo fechando muito muita gente reclamou também de lag vocês tão vendo Europa Universales não é um jogo pesado conforme vocês veem aí a gameplay então tá tendo uns problemas que não era pra ter no jogo e a galera tá reclamando fora outros problemas em questão de balanceamento mesmo tipo tem bug ali que os monges eles ficam com a taxa de conversão muito mais alta eles conseguem converter um país inteiro em tipo um dia em 100 vezes mais rápido que o negócio tem uns monges até de balanceamento dentro do jogo que tá tornando a gameplay cansativa e ruim o grande problema disso tudo ainda é que mesmo quem não tem a DLC tá sofrendo problemas isso porque o jogo ele tem um update que é pra preparar pra quem quer instalar a DLC por mais que você não instale a DLC você acaba fazendo esse update também que é pra deixar o jogo pronto e consequentemente esse update também trouxe problemas pra galera que tem o jogo base do Europa Universidades e na Steam as análises recentes também caíram muito estão bem negativas e os caras tão falando que tá injogável o negócio é Cyberpunk fez escola aqui então o negócio tá feio ali e bem dá pra entender porque que o público teve apenas 7% de análises positivas na Steam sendo o número mais baixo da história a Paradox aí ela veio a público pedir desculpas aquilo todo aquele papo de sempre falou que vai arrumar o jogo que não era pra sair assim blá 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 né eu nem culpo muitos desenvolvedores provavelmente aquelas decisões de alto escalão os caras querem lançar logo pra gente ganhar dinheiro e fica assim né infelizmente muita gente compra e pros caras vale a pena e aí né eles falaram pedindo desculpa lançaram um hot fix aí pra corrigir um pouco do jogo algo que ainda não melhorou muito a galera continuou criticando ainda tem problemas é aquilo quando sai incompleto assim não adianta sei lá se é um negócio que vai ser desenvolvido em 6 meses ele é lançado em 3 você não vai corrigir os problemas que deveriam ser corrigidos nesses 3 meses restantes em uma semana então corrigir jogos muito bugados tendem a trazer mais problemas e é isso que está acontecendo com o Europa Universal então tá rolando muito problema quem joga mesmo o jogo aí que fale o que está acontecendo mesmo né e tá muito problemático e o negócio chegou tipo a fazer um alvoroço tão grande que a galera até foi tipo em perfil pessoal de devs de pessoas envolvidas no projeto que é algo aí que eu já acho bem extremo né não é necessário isso mas teve gente que fez isso inclusive um dos desenvolvedores foi até comentar isso no fórum cara porque o porquê que ele não aparece muito no fórum inclusive o que eu já não acho muito certo mas criticar o jogo tipo se fazer uma análise na Shein reclamar dele falar que ele está problemático pra mim é uma decisão certa é um consumidor você comprou o jogo você tem todo o direito de reclamar se aquilo ali está injogável então é todo o direito seu e é bom ao mesmo tempo porque isso vai evitar eu espero a Paradox fazer essas cagadas no futuro ela talvez vá tomar mais cuidado não sei né porque depende se deu lucro pra ela ela vai continuar fazendo isso é tipo aguentar um xingamento por um meizinho depois isso ficar esquecido pra sempre e ela ganhar dinheiro às vezes vale mais a pena eu não sei mas esse daí é o jogo o ADLC mais odiado desse ano os players estão muito chateados não estão conseguindo jogar o jogo está dando crash está com vários problemas de inteligência artificial dentro do jogo mesmo problemas de save um negócio espantoso pra um jogo que não era pra estar acontecendo e está acontecendo então é basicamente esse aqui o vídeo se vocês quiserem ler as análises lá na Steam não é só você digitar Europa Universidades 4 Leviathan que é o nome da DLC e você vai achar lá os comentários da galera e as análises mega negativas do jogo a galera ficou bem triste mesmo e meus queridos esse aqui é o vídeo então eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece seu like se inscreve no canal muito obrigado pela visualização um grande beijo grande abraço fico por aqui um beijo no Popóveis é nóis e fui cimみ tim point e aí